E aí o povo falou assim, nossa, você tá tão calmo, eu já estaria bêbado, fumando os garotos, eu falei, acho que 18 horas a gente vai pra maternidade, aí um mandou uma mensagem assim, senta, vai virar pra sua esposa e falar assim, não, 18 horas a gente vai, ela vai te bater, ela tá morrendo de dor, ela falou, rapaz. Sopra leve o vento, o leste encrespa o mar, e eu ainda te espero chegar. Vem a noite, cai seu manto escuro devagar, e eu ainda te espero chegar. Não telefone, não mande carta, não mande alguém me avisar. Não vá pra longe, não me desaponte, o amor não sabe esperar. Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro. A voz do anjo sussurou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os seus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Tu vem, 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 eu já escuto os seus sinais. Não há baby, vem, 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 vem. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vem, vem Tu vem, vem Eu já escuto os seus sinais Laia, 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 laia Laia, 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 la Atenção, entra assim, para deixar sentindo o doutinho de cada pé. Se você for no chão, não importa se derrubar de uma foda na barra. A chuva de suas cheias é por mim. Não acredita muito. Não sei de mim, espalhassem um pouco de cada vez, também. Vou tentar não trocar fora tudo de uma vez, não. Tá? Tá. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção. De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção. Olá! 30 minutos. Seis minutos! Muito bom! É bem-vindo seu verão! A chuva! Você é tan lindo! Pode deixar de ouvir as pessoas? Pode deixar de ouvir o tempo. Pode deixar a peça. Tá muito bom. Tá muito bom. Vou tirar de um pouco de aqui. Respira, respira, respira. Entra, respira. Olha como é que é lindo! Ah, me segue muito demais! Ah, que bonito! Que bonito! Muito bem, então! Isso! 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 Isso, rapaz! Está aqui com o seu pai, com a sua mãe. Muito bem! Você é lindo! Você é lindo! Oh, meu Deus, é meu Deus, é carinha de pé! Oh, meu Deus! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar! Você está guiado! Eu te amo! Você pode dar uma briga e costante! Um te amo! Eu te amo! É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar Bem-vindo, meu novo ser É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar